Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo para o canal. Amores, vim com novidades, trazer mais fabricantes para vocês. Aqui eu falo da Blue Jeans. A Blue Jeans, gente, aqui parceiros do canal, entrega para todo o Brasil. E aqui ela está com muitas novidades, amores. Ela trabalhou com shortinhos. Olha esses shorts. A partir de R$30,00, você já encontra shorts, jeans com lycra, jeans 100%, certo? Ela trabalha com a numeração do R$34,00 até o R$46,00. E vocês vão encontrar shorts a partir de R$30,00, gente. Olha que baratex de qualidade aqui para você levar para a sua loja, revender, lucrando muito. Jeans direto da fábrica, da Blue Jeans. Um modelo mais lindo que o outro, gente. Shorts a partir de R$30,00. Do R$36,00 ao R$46,00. Tem no jeans com lycra e também vai ter no jeans 100%. Mercadoria de qualidade. Já fiz vários vídeos lá no box. Peguei na mercadoria, gente, é perfeita, viu? Você comprar, levar para a sua loja vai ser sucesso e arrebento de venda. E o bom aqui com a Blue Jeans, porque além de shortinhos lindos, perfeito, vai ter também uma grande variedade de mini saias também para vocês. Jaquetas, calças. Aqui é uma fábrica de jeans que você vai levar para a sua loja e vai ser sucesso de venda. Olha essas lindas minisaias, amores. Essas são as minisaias a partir de R$32,00. Somente isso, gente, a partir de R$32,00. Já vai ter lindas saias para você levar para a sua loja. E ela trabalha com variedades imensas de modelos. Gente, são muitos modelos de short. Vocês vão ver no cartálogo, um cartálogo bem completo, com modelos. São muitos modelos de short, muitos modelinhos de saia. Saias a partir de R$32,00. Shorts a partir de R$30,00. Vai ter também as calças. Olha essas calças. Um modelo mais lindo que o outro. E vai ter também jaquetinhas. Olha as jaquetinhas agora para o inverno. Então, vem para a Blue Jeans. Não perde tempo, amores. Aqui está o WhatsApp de venda, que é 819-9211-4003. E o Instagram, gente, acompanha bastante o perfil da loja, arroba Blue Jeans. Eles estão prontos em atender o cliente. Entrega garantida para todo o Brasil. Excursões, transportadoras. Aqui quem manda é o cliente, certo? Então já deixa muito likes, deixa seu comentário, compartilha com amigos, amigas, famílias e muito mais. Me acompanha lá no Instagram, Kawaii TikTok. Espero por vocês. Tá ok? Se inscreve se não for inscrito. Serão bem-vindos, bem-vindas. Tchau! E aí Obrigado.